Ele é casado Eu sou a outra na vida dele Que vive igual Pra mim Por lhe faltar Tudo em casa Ele é casado E eu sou a outra que o mundo difuma E que a vida ingrata, maltrata E sem dó Cobre de lama Quem me condena Se condena mulher perdida Só me vê Na vida dele Mas não vê na minha vida Não tem o lar Trago o coração Filho Não tem o tempo pra pensar Deixa essa gente falar De mim Quero ouvir o tempo lhe dizer Que a mim terás de pertencer Porque o tempo diz Carinho Não lhe se faz Nem a vida pode ter Falar demais Formosa Não faz assim Carinho Tem uma coisa de menos No seu coração Formosa Não faz Carinho Não faz Mulher Não faz Carinho Tem uma Coisa de luz No seu coração A gente nasce A gente cresce A gente quer Amar Mulher que nega Cego que não é Para negar A gente pega A gente entrega A gente Quer você Ninguém Tem nada de bom Sem sofrer Vacumada Mulher E Fui tratando de me Despedir Fui tratando de Depressa de me Aproveitar Deixei a porta De quem nos dizia Eu sei O que foi que você deu meu bem Eu sei Se você fala Por fala sem medir Eu sei Diga logo Diga logo É demais Eu digo A de quem é que é capaz Maria Escandalosa Desde criança Diga logo 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 De uma bandeira De desmachar E a da ebaixar E a da ebaixar Quem Não inveja Ai feliz 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 Do seu mundo Que senti Assim Debochando Da dor Do pecado Do tempo perdido Um soco acabado Ela me está de novo Dessebrado a faceira Capaz brincadeira Bandeira Ela me está de novo Ela me está de novo Ela